Olá, eu sou o Matheus, eu estudo aqui no colégio de Rio de Almeida há dois anos e estava à procura de um colégio assim, para mim subir na vida, crescer, melhor. E aqui é o melhor lugar porque tem horários flexíveis e ajuda muito a gente no dia a dia assim, né? E hoje estou terminando já meu curso, finalizando e recomendo para quem quiser que é um colégio muito bom e vários professores adaptados para cá e ajuda bastante a gente. Por favor, venha até aqui para fazer os cursos aí, dá um Mac aí no vídeo para nós.